Fala galera, começa mais uma edição do programa Sena Brasileira, em parceria com o Urban Dance Records, diretamente da Band TV, a TV da música eletrônica. Estamos hoje com uma atração super bacana, um convidado super especial, que na verdade é uma dupla, é um projeto chamado SP Massive, enfim, SP Massive, na verdade é SP Massive em português, mas SP Massive. E, cara, vamos ouvir só Drum & Bass, da Pesada, essa dupla é formada pelos DJs Anderson Costa e Armando Ferraz, e a gente vai bater um papo legal com eles aqui hoje, já estou sabendo que tem música lançada lá fora também, muito legal. Mas antes eu quero dar um toque para você que quer mandar sua música, manda sua música aqui para a gente nesse meio aqui, manda, a gente vai ouvir e depois a gente toca aqui no programa. Aliás, eu posso não só tocar no programa, como eu posso indicar também para um selo, se for Dance Music, se for House, Tecno, Deep House, Drum & Bass, eu indico para quem está lançando também, tem essa força também. Aliás, pode ser lançado até no meu próprio selo, no Urban Dance Records, ou, em último caso, a gente ainda pode deixar essa música tocando lá na Urban Dance Rádio, que fica no ar lá 24 horas, certo? Bom, chega de muito papo, vamos lá, chega aí Anderson, chega aí, Armando, vamos trocar uma ideia, mens, aliás, o Armando eu estou conhecendo hoje. Sim, é isso aí, pode crer, Armandão começou comigo agora aí, projeto. Beleza, Cássio. Tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite aí, primeiramente. Eu que agradeço, velho. Vem mais para cá um pouquinho, para a gente ficar ali no CDL, no CDL, no CDL. Cara, que legal, Anderson, a sua progressão com relação à produção, porque a gente já conhece a sequência há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, é verdade. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Desde 95, 94, época do Arena, não, menos, mais ainda. Mais ainda. 94, 92, 93. É, 92, 93. Foi na época do Arena, que a gente conheceu. E, pô, vi as suas músicas, falei, meu, que socara. Como é que vocês estão tirando essa... Legal, legal. E, tipo assim, só o Drama Base? Não, a gente faz de tudo um pouco, né, Mise? A forte do SPMS é o Drama Base. Certo. A gente trabalha também com outras vertentes também. Legal. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouquinho de vocês dois, como é que começou a ser DJ, como é que depois de DJ, como é que começou a produzir. O Armando é DJ também? Cara, não. Não, você só... Eu vou falar primeiro e depois do Drama Base. Pode ser, pode ser. Eu sou designer gráfico de formação, mas sempre fui alucinado por Drama Base. Comecei a ouvir pra esse menino aqui na Ghost, Jungle. Bom, então ele me ouviu também. Ouviu, com certeza. Foi o meu público. Exato. Logo as primeiras, aí eu ouvi Jungle, gostei demais. Aí teve uma fase, né, que não tava mais tendo a festa. E aí fui ver o Mark no Love A, e aí desandou o caldo. Aí entrou no sangue. Então você tá mais envolvido com a parte de designer? Na verdade, eu tô produzindo com ele, cara. Mas como DJ, eu nunca toquei um bar nenhum, entendeu? Porque eu sou produtor. O DJ é o monstro. Imagina, o que é isso? É o monstro. E você, Anderson? Fala aí, porque assim, eu sei como começou, mas a galera aí não sabe. Vamos falar, é. Na verdade, assim, eu sempre gostei de música, né? Porque pra ser DJ, não tem como não gostar de música, né? Exatamente. E o meu pai tocava, meu pai tinha um grupo, tocava guitarra, tocava baixo e tal. E essa veia dele... O pai era músico. O meu pai era músico. Certo. Já veio com essa veia. E aí eu fui, meu, daquele jeito. Um dia me chamaram pra ir pro overnight. Eu fui no overnight. Não, antes disso eu ficava gravando os programas da Band, cara, de DJ. Que era o Band Dance e da Nova FM. Que era o Lunch Break. Antigamente, os primeiros. E eu ficava com as fitinhas, com a sete, cara, gravando. O Tíbor fazia de quarta. O Vagnão, acho que fazia... Era Tíbor, Gregão, Double C. É, Double C. Essa galera toda. Que a gente tem essa escola, né? O Vagnão, o falecido Maurão. O falecido Maurão. E aí eu ficava com as fitinhas, cara, dando play, pause, pra passar a vinheta e eu gravar aquelas coisas. E aquilo me maravilhava, cara. É que um dia me chamaram pra ir no overnight. Eu fui no overnight. Cheguei lá, quando eu entrei, cara. Eu vi aquele grave batendo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Nunca tinha ido numa balada mesmo, né? Que eu olhei pra cima, que eu vi o cara tocando. Eu falei, bicho, é isso que eu quero ser. Foi automático. Foi na hora, sim, cara. Você tinha ali o quê? Uns 14 anos. Eu tinha 13 pra 14 anos, cara. Aí acabou, né? Eu não dançava mais. Eu ia lá, ficava atrás do cara, vendo o cara tocar. Não sabia o que era aquilo, mas queria ser aquilo. Até que um dia eu criei coragem e perguntei pro Badinha. Pô, como é que eu faço pra fazer isso que você faz? Ele falou, cara, por coincidência vai abrir um curso chamado WTR, no Bresser, e eu vou ser um dos professores. Aí ele me deu o endereço, o telefone e tal. Eu fiquei com um doido, né, mano? Na época eu não trabalhava, imagina. E não sei como é hoje, mas era caro naquela época também fazer um curso de DJ. É, não era barato. Não era barato. E era uma profissão que não era... Não é que é caro, ainda tem lá um custo legal. Mas era uma profissão que não era como hoje. Não tinha visibilidade de hoje. Pra você poder investir numa... Hoje sim, hoje você investe, você tem retorno. Exatamente. A minha mãe... Antigamente, como é que você ia adivinhar, né? Não, quando eu falei pra minha mãe que eu ia ser DJ, minha mãe quase me matou. Falou, você tá louco, né? Isso não existe. Aí, beleza, fui lá, consegui... Meu, meu irmão me ajudou, minha madrinha me ajudou, fiz um rateio, peguei a grana, fui lá, fiz a matrícula. Cara, meu professor não foi o Badinho, mas foi o Silvio Miller, grande Silvio Miller, né? Foi um dos meus professores. Tive aula com o Double C também, tive aula com um monte de cara, bicho. Pô, pô. E tive sorte também, porque você precisa dar um pouco de sorte. Exatamente. Porque o Silvio viu o meu interesse, que eu era o primeiro a chegar e o último a sair, e eu pedi pra ele, porque eu não tinha tocado isso, que eu queria ficar treinando. E ele falou, cara, chega meia hora mais cedo que eu vou dar um jeito. E aí, beleza, aí comecei, né? Me dediquei, estudei, e eu acho que tem o lance do sangue, mas você sabe disso melhor do que ninguém. E o DJ, ele tem o lance de alma, tem o lance de sangue. Exatamente. Quando bate aqui, bicho. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu conheci o Gilson e o Fabinho. Você foi desfacando na turma e tal. É, fui mesmo que... Aí o Silvio me chamou pra abrir pra ele na Grafite, que era em São Bernardo. Pô, você quer mesmo? Você gosta mesmo? Então, meu, vou te levar pra abrir. Eu comecei a abrir pra ele lá. Abria e fechava. Ele fazia o miolo, que era o mais... Pô, o que aconteceu comigo e com o Tibor, eu abria, ele tocava e eu fechava. Porque na época a gente era o segundinho, chamava o segundinho. Exatamente, exatamente. E hoje não tem mais. Eu acho que não tem mais, né? Não, não tem. Não tem mais. Essa cultura de respeito. E na verdade, a gente era o segundinho, não porque a gente podia ser menos ou mais. Não, ele era o DJ principal. Ele abria a noite. É, exatamente. Ele tocava as melhores músicas e tal. E a gente servia ali como um arm up, né? Exatamente. E pra fechar a noite. Que era uma responsabilidade grande também. Que era uma responsabilidade muito grande. Deixava de ser grande. Porque se você abria a noite errado, você queimava o DJ. Exatamente. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje já. Você fazia um preparatório de pista pro DJ principal entrar e arrebentar, entendeu? Era essa a ideia. É isso mesmo, é verdade. Hoje eu não sei se existe muito mais isso. Porque o cara toca, ele começa a abrir a noite e ele já tá tocando todos os hits, achando que todo mundo vai dançar e não é bem assim que funciona. É, tudo bem. É a geração, né? É. E depois... E aí dali eu conheci o Fabinho e o Gilson. Final do Fabinho. Deus o tem. Deus o tem. Abraço aí pra você que tá olhando a gente aí. Conheci ele. E aí é o seguinte, meu. Aí os caras trabalhavam numa casa chamada... Era na André Fernandes, chamava Distract. Me chamaram pra ir trabalhar com eles, que já bateu uma sinergia legal. Fui pra lá, mas aí não como DJ, fui como iluminador. Iluminador. Porque aí eles já tinham dois DJs. E aí eu fui como iluminador. Mas como eu queria chegar de qualquer jeito nessa profissão, eu falei, não tem problema. Eu vou até varrer chão, bicho. Exatamente. Eu quero tá lá no meio. Você tem que tá na casa. Eu quero tá no meio dos caras. Aí fui pegando afinidade com os meis, fui fazendo uma iluminação bacana. E aí, pô, a coisa começou a fluir, meis. A coisa começou a rolar legal. E assim, meu, os caras me trataram muito bem, cara. Muito bem, assim. Eu não tenho nem o que falar aí. Aprendi muito com os meis. Até que um dia o Tibor me viu fazendo iluminação. E eu fiquei sabendo que ia abrir uma casa chamada Ghost. Exato. E aí me chamou pra ser iluminador dessa casa. Aí os caras falaram, meu, vai com Deus. Pera aí. Vamos falar o seguinte. A gente abriu com essa música aqui. Essa música é um remix que eu fiz meu primeiro trabalho. É um remix do Gregão. O trabalho do Gregão. Do Jong. Do Jong. O nome da música é isso. É isso. Saiu naquele CD preto? Saiu naquele CD preto, exatamente. Muito legal. Que é uma coletânea, né? Eu tenho, eu tenho. Que tem Grand Master Ney. Exatamente. Tem Double C. Isso aí é um CD que foi gravado ao vivo. Os músicos tocando mesmo. É eletroacústico. É só o mesmo. Aí você pegou as... E aí eu peguei o Master e fiz a versão de uma vez. Legal. E aí, masterização e mixagem de Anthony Garcia, nosso brother. Deu aquele tapa. Um duelo, um belo duelo de metais aí, ó. Show de bola, Mendes. Show de bola. Foi o primeiro trabalho meu. Legal. E aí começou a... E aí, pô, na Goste, o Tibor me deu uma oportunidade. E aí quando... Você também me deu uma grande oportunidade. E aí foi o que aconteceu. Deu também ser segundinho lá na Goste. E aí a gente já teve uma sinergia bacana. Começamos a fazer... E dali saiu um monte de gente, né? O Ayslan Kairi saiu dali. Cecil. Cecil. Enfim. O Cecil você destacou um pouco mais no reggae. Depois ele veio pra Goste. O próprio Fabinho. Foi DJ lá depois. O Fabinho foi DJ da Goste. O Gilson também foi. O Maurão também foi. O falecido Maurão. E depois veio os meninos lá. O Dinho, o Rony, o Ronaldo e tal. Foi legal. Sai muita gente boa. Ali na Zona Sul tinha uma cena boa, né, Mendes? Tinha, tinha. Não, mas nós vamos reativar isso logo, logo. Se Deus quiser. Vamos lá. Aliás, vai, deixa eu falar aqui. Vai ter um projeto chamado Beach Party. E vai ser lá na Atlântica, na Zona Sul. Logo mais todo mundo vai ficar sabendo. Dá uma procurada no Facebook aí que já tem os aí. E ó, gente, vai atrás que esse menino vai tocar uma sonzeira porque ele toca mesmo. É nóis. Ele não é bom, velho. E depois? Então, aí depois aconteceu. O ramo da produção já veio depois. Quando você começou a produzir? A produção foi através do Gregão, dessa música que é o Jong, né, que aí eu, ficando junto com o Gregão, não tinha como você não aprender ali, né, meu? Ali era uma casa que você chegava lá, o cara vomitava as coisas em cima de você, você tinha que aprender, ou por bem ou por mal, bicho. Não tinha jeito. E aí, depois desse convite, cara, eu peguei gosto. Espera aí, essa daqui mesmo? Vamos nessa? Vamos nessa. Essa aí é o remix da Mais Amora que eu fiz com o Anthony Garcia, Looking For Love, uma versão mais progressiva, que o Garcia me convidou, tive a honra de ser convidado por ele pra fazer esse remix junto com a Mais Amora, que inclusive tá no Beatport, aí teve uma repercussão bacana, foi bem legal. Tá, ô Anderson, mas você tava falando da sua parada pra DJ, a transição pra produtor, que na verdade você é DJ até hoje, você trabalha como DJ até hoje, mas aí a transição do DJ você começou lá no Gregão. Foi lá no Gregão. Também foi uma escola ali, né? Pô, pra mim foi tudo, né, Mêncio? Pra mim foi tudo, porque ali, ali, sabe? O Gregão é influência pra muita gente, né, cara? Eu começo da... Ele lançou um monte de gente, né? Ali é o começo da história, né? E aí você começou a aprender, aprender e buscar mais e aí estudar... Isso, e aí comecei a estudar e aí as coisas começaram a acontecer, foi onde eu conheci esse menino, Armando Ferraz, e eu já tinha meio que uma noção de produção, mas não era aquilo muito, né? O Gregão dava um toque, aí a gente foi se profissionalizar mesmo. Pô, vamos estudar. A gente foi estudar a produção. Foi fazer curso mesmo, fizemos um curso de produção com o Bango, com o André Sobota, fizemos um curso com o cara e aí fomos lá e aí começamos... Meu, aí o projeto é assim, o que a gente queria da música ser diferente? Porque a música tá muito igual, Mêncio, tá todo mundo muito igual. Então a gente queria ser diferente. Quando a ideia do SPMS é essa, é ser diferente. Então espera aí, antes da gente tocar uma música do SPMS é essa música que você produziu com o Antônio Garcia e Maísa Moura, certo? Essa música é o remix, é meu. Quando foi feito esse remix? Esse remix foi feito logo que saiu a música, não vou te lembrar a data precisa mesmo, mas logo que saiu a música. Foi na época que ela produziu aquela onda do DJ? Foi, foi, foi. Deve ter uns sete anos. Por aí, é, por aí. Legal. Por aí. Tá. O SPMS, agora vamos falar do SPMS, produz Drum and Bass. Produz Drum and Bass. Atualmente a gente tá focando no Drum and Bass, mas a gente também quer fazer Glitch Hop, quer fazer... É, Funk Breaks. Funk Breaks, entendeu? Então assim, cara... Batida quebrada, cara. Batida quebrada. Essa é a nossa vibe. Vamos ouvir então uma aqui? Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Olha, já começa assim com o Sampa do Carandiru. É isso aí. Legal. Do filme, do filme. Do filme do Chapelei. Então pra quem tá chegando agora, ó, SPMSB, Anderson Costa, Armando Ferraz, aqui no programa Sena Brasileira. Vamos ouvir essa música, chama Carandiru. Carandiru. Tá lançada? Não, ainda não. Ainda não? Tamo ainda na primeira mão aqui. Você já lançou alguma coisa do SPMSB? Não, ainda não. Ainda não? Nada, nada, nada. Porque na chamada eu tinha anunciado, achei que vocês já tinham anunciado. Não, ainda não. A gente tá em processo. É que eu ouvi as coisas do selo de fora, eu não sei. Não, a gente ainda não lançou nada. Tá negociando. Não, tá negociando. Não, tá. Vamos ouvir. Vamos ouvir então. É sem chance. É sem chance. Não, tá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não só na sonoridade, mas como no gestual. Na sonoridade eu já não falo tanto, mas numa presença de pau, porra. É verdade. Mas não deixa de influenciar. Exatamente. E ele soube fazer muito bem feito, até melhor que o Elvis, porque ele inventou os passos do soco. E o Michael Jackson foi buscar a mesma referência, ouvindo James Brown, ouvindo Elvis. Então acho que quando é bem feito, velho, não importa, entendeu? Exatamente. Acho que isso que é importante. E legal que dá, pô, isso aí lembra médico, pô, os caras vão ficar até feliz, porque eles não estão mais juntos, né? Então voltaram agora. Eles voltaram? Voltaram, viu? Eu vi foto já, já tá todo mundo empolgorosa, tá? Já deve estar aprontando. É o Maldini, Vegas, The Bridge. Vamos fazer assim, vamos pra próxima música aqui, vocês trouxeram qual? Vamos tocar as quatro, meu. Essa daqui... Essa é... Acabou de sair do furo, mas... Tá em andamento. Não tá nem masterizado. Ninguém ouviu isso aí. Isso aqui em primeira mão. Weapon X. Exclusividade, né? Pessoal, programa Sena Brasileira, exclusividade aqui, SPMSV. Weapon X é o nome da música. Weapon X é o nome da música exclusiva aqui no Sena Brasileira. Vamos ouvir, vamos ouvir. Tá com menos seis, tem que dar um grauzinho que não foi pra master. De máximo. Weapon X é. Vamos nos ver. Vamos fazer o nome da crashing da música? Ok. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Armando, a gente estava conversando em off aqui, você falou que tinha uma história, essa outra tem uma história a ver com, quer dizer, o SPMESP faz temas e essa daí tem algo a ver com o X-Men. Isso. Fala, explica a história aí. Na verdade, a gente tenta sempre achar um tema legal pra te dar ingrediente e não sair do acaso as coisas, não sei se eu faço entender. E, cara, a gente chegou no Weapon X, que era do X-Men, que foi o projeto do governo, no quadrinhos, falando como é que eles queriam fazer, usar os mutantes, experimentações, e a gente saiu. E aquela, essa parte da música que tem o vocal, é a hora que ele... É, aí eu cheguei e falei, pô, a gente, meu, tá faltando alguma coisa na intro, vamos pôr um vocal. Meu, entrei, curto grosso, é assim, entrei no Wikipedia, vi lá o texto do X-Men, adaptei, falei, gravou, efeito. E essa hora que fala é a hora que injeta o... É, então, falando disso, das experimentações que eles fizeram nos mutantes, que gerou essa arma 10, que em inglês é o Weapon X, entendeu? Basicamente, sai assim. Todas, todas com tema. É, bom, vocês trouxeram essas quatro faixas. A gente trouxe quatro. O SPMS vem essas quatro faixas. Vocês estão com mais oito aí em negociação que não... São oito primeiras, e agora a gente tá gerando mais oito que vamos masterizar. Essa é a segunda fase. A gente vai pegar mais outro programa que tá no lançamento. Com certeza, vai ser um prazer. A hora que a gente lançar, vamos ver aqui. Agora, Anderson, vamos voltar mais aqui pro trabalho do Anderson Costa. A In Your Mind, man, é bacana. É, essa aqui? Essa música é bacana. Vamos ouvir. Bora. Isso é um trabalho que aí já é outro BPM, uma outra linha, entendeu? Mas aí é assinado como Anderson Costa. É assinado como Anderson Costa, isso. Aquelas que a gente tocou de Jong, saiu pelo CD. O Mais Amora também. O Mais Amora também. Isso aí não saiu ainda. É nova também, relativamente nova. Não saiu em lugar nenhum. Fiz. E aí tem um negócio até legal que tem uma pitada aí de masterboy, tem umas coisas de 90 que eu peguei, é um projeto que se chama 90 Rework. Eu peguei coisas antigas e trouxe pra uma roupagem nova, que não é bem um remix. Masterboy foi Everybody Need Somebody? Não, essa aí foi a... Não foi Everybody Need Somebody. Give it to... Como é que é? Quando entrar, você vai lembrar. Porque a gente só lembra quando eu... I got to give it up? Não, I got to give it up é a Couture Beat, né? É, Couture Beat. É tudo igual? Tudo igual. É, daquela linha era tudo igual. Era tudo igual. Que na verdade eram os puta sons, né? Pô, eu gostava. Pô, eu também, cara. Eu gostava. Apesar de ser assim, sempre fui dancendo mais underground, mas assim, era muito... É. É como eu disse no programa que a gente gravou aqui com o Tom, cara. O melhor caminho pras pessoas gostarem de música eletrônica é a Dance Music. É a Dance Music, é verdade. E ele chama hoje de EDM, mas é a Dance Music, porque vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais ouvir aquele trem, que ele sobe e desce, aí ele vai começar a pesquisar. Não, tem outras coisas de eletrônica muito mais legal. Exatamente. Então é isso. Porque assim, se escutam outros tipos de música, eu não sei se vão querer ouvir muito eletrônico, né? Eu acho, não sei. Eu lembro que o Tibor fazia o Close Up, né, velho? E era um baita festival de Dance Music. E teve o Prodigy, não era o Close Up, é esse? Não, era o Close Up, não. Como é que era o festival que ele fazia, meu? Não lembro. Não era Close Up? Bom, enfim, ele fazia um festival com a Building e levava as bandas e os artistas da Dance Music. E, cara, ele estava educando a molecada de 12, 13 anos. Então essa molecada, quando ficava com 18, 20 anos, sonhou a música eletrônica. Já estava inserido dentro do ponto de lá também. Esse arpejo é imenso, ó. Esse é Master Boy. Sampleou na cara dura e sequenciou. Peguei, sequenciei, falei, vou pegar, que eu achei legal. E aí vou usar, só que eu só usei isso também. Eu achei que é o que eu achei que é homenagem daquela época que eu vivi que eu achei legal fazer. E tem uma pegada meio progressive, né? Ela é progressive, ela é progressive. Ela vai rolando nessa linha progressive mesmo. Vamos ouvir um pouco. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Generation of Love. Generation of Love. É aquele disco que tem a carona assim desse tamanho. Show de bola. É, eu tenho, eu tenho. É, é legal. O Anderson, Armando, infelizmente, cara. Tudo que é bom, passa a hora. Obrigado, cara. Mas é muito bom, porque assim, são 26 minutos que passam em dois, né? É, é verdade. Obrigado, eu que agradeço a cada vez de vocês. Vamos fazer o seguinte, deixa os contatos aí pra galera e fala aí. Cara, antes do Meis deixar o contato, eu queria parabenizar você pelo programa. Obrigado. Muito bacana. Muito bom. Uma puta iniciativa legal de abrir espaço pra toda a galera. Pra todo mundo, cara. Aqui quem produz música vem aqui. Vem aqui, o Meis não tem frescura, não. Não importa se é o Zezinho, o Guinho ou o Top DJ. Aqui o Meis trata todo mundo igual. É a democracia da música eletrônica. A gente sempre pensou nisso. Desde a época do Metromix, quando o Bunnies me convidou pra fazer, acho que foi em 99. E dentro do Metromix tinha o programa Cena Brasileira, que era 15 minutos que eu tocava essa música brasileira. Levava os discos e tal. É, você sempre carregando a bandeira, né, Menino? Exatamente. E até hoje, graças a Deus, a gente tá aí. A ideia é a mesma, cara. Não importa se é Zezinho, o Guinho, o Joãozinho. É isso aí. Tem que vir aqui e mostrar a música. É isso que é legal. O contato, não é isso? A gente vai passar o contato. O contato nosso é www.soundcloud.com.brspmfdnb e a mesma coisa pro Facebook. MFV é Massive, tá? Com dois S. É com A. M-A-S-S-I-V. Isso aí. Exatamente. Beleza. Obrigado, galera. Obrigado. Até a próxima, gente. Desculpa aí o tempo que eu fiz vocês esperados aqui hoje. Mas é que é assim mesmo, é corrido. E é nóis. Isso aí é bom. Valeu. E vamos fazer a próxima quando tiver o CD pra lançar. Deus quiser. Deixado. Certo? Valeu. Valeu. Vamos encerrar com a Samuel Ware aqui. Peraí, pode ficar aqui. Vamos, vamos. Essa é legal. Essa foi uma homenagem que a gente fez pro Fabinho. Exato. É, é uma vez. É, é uma vez. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. Estamos encerrando mais uma edição do programa Cena Brasileira, diretamente da BAM TV, a TV da Música Eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records. Vem aqui conhecer a DJ BAM, a Electronic Music Center, tem loja, tem os estúdios de produção. Vem conhecer a TV também, vai ser legal. Fala aqui com o Rodrigão e com o Pérez. E também, é, você vai conhecer a loja que tem muita coisa. Aliás, eu tinha esquecido, hein? Vou falar de novo, vou fazer uma ficha técnica aqui, que faz tempo que eu não faço uma ficha técnica. Boa. Produção deste louco que vos fala pra vocês, DJ Akassi Moura e Banes Esquiavam. Tem também os técnicos aqui, na direção de corte, na edição, o Rodrigo Ramalho e o grande Pérez. É, o seu... Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez. É, Rodrigo Ramalho e Rodrigo Pérez. Rodrigo Ramalho e Rodrigo Pérez. É que a gente sempre chamamos de Pérez, né, velho? Então, mas vamos assinar certinho, bonitinho. Então, Rodrigo Ramalho e Rodrigo Pérez. E é isso. Aqui, DJ BAM. BAM TV. A TV da Música Eletrônica. Valeu, fui! A TV da Música Eletrônica.